E aí, pessoal! Vê essa problema! Quem chegou? Seja bem-vindo a mais um vídeo! Hoje, nós iremos fazer um desafio! Um desafio seguido de vários desafios! Hoje teremos muitos desafios, onde eu vou desafiar duas pessoas para um duelo desafiador para saber quem é o melhor jogador de Minecraft. Se você for, deixe o seu like e o seu comentário maravilhoso e vamos para esse desafio! Então, quem eu tenho para o desafio aqui hoje? Para saber quem é o maior e melhor Minecraftando do mundo inteiro! Do planeta Minecraftando? Quem é? Quem é? Quem é isso, Mocás? Mocás, fica aqui, Mocás. Fica aqui, ó. Fica aqui na pontinha. Tô aqui. Ah, tigena! Tô pra caralho de babá! Que tibu! É o Goaba e o Maplé, onde nós vamos passar por 10 rounds de desafios para saber quem é o melhor Minecraftando que passa por todos os desafios! Vocês estão prontos? Estou. Veremos agora. Pronto, o primeiro minigame será feito. Agora, nós estamos num gelo. Num gelo terrível. A Frozen. Cuidado para ele não sucumbir e matar a todos! Isso! É o gelo! Meu Deus! Tô com medo. Tô com medo. Eu vou tentar subir, que é a melhor coisa que eu faço quando soube. Ai! Não! Não! Eu morri! Que isso! A barreira de gelo para se proteger. Você acha que... Eu nunca soube, seu deslizado! Nunca ganhou! Você acha que você é assim, então, o melhor arqueiro do mundo? Sou o melhor do Marco, sou o melhor da Miriam. É o que veremos. Temos 9 rounds ainda para bater. Vamos embora! Agora, tudo será derretido. Com o poder... Ó, o Marco está com o arco na flecha. Não, o arco na perna. Não, a flecha na perna. Ai! Você está tudo se derretendo. Você está tudo... Sabe o que eu ganhei? Você é recalcada? Acaba com ele, Guava! Deruba ele! Deruba! Deruba, 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 deruba! Deruba, deruba, deruba! Deruba ele, deruba ele! Guava, derruba ele, Guava! Pega ele, Guava! Guava, para de falar merda, Guava! Derruba ele, Guava! Derruba ele! Que ele já ganhou uma vez! Agora você está me focando. Estou focando ele não, estou acabando ele. Acaba com ele, acaba com ele! Eu não! Ele, ele, ele! Somos só eu e você, muchacho. Somos só eu e você agora, para destruir esse grande duelo. Menina, como é? Não dá para bater não. Venha, venha-se embora, venha-se embora. Uou! Uou! Eu sei cavar como ninguém. Eu era escavadora na outra vida. Meu amor, você sabe quem eu sou? Você não é ninguém, meu amor. Comparado ao poder que eu tenho com a pá! Você sabe o que eu ia fazer com essa pá! Com essa colher! Comia ovo! Comia ovo com queijo, com farinha! Você vai ficar fugindo para o resto da vida! Eu não estou fugindo? Está fugindo sim! Ganhei! Yes! Vamos para o próximo desafio! Vamos para o próximo! Eu estou empatado com uma pleta! Pinta, pinta, pinta! Você me focou, sou cebosa real! Eu sou cebosa real que eu faço aqui para você, ó! Aqui para você, ó! Vamos para o próximo desafio! Ih, é de novo mesmo! Foca ela, que eu já estou ganhando! Estou ganhando não, quem está ganhando é você! Você está com muito mais pontos! Foca! Você que ganhou, você me focou! Foca! Foca o quê? Gente, para de me morrer, foca! Ah, por favor! Eu vou derrubar você, você é o meu único objetivo de morto! Eu vou te matar! Ah, que porcaria! Você é o próximo a morrer! Calma, meu filho, calma, que eu já sei que eu tenho estratégia! Eu que vou matar com ele! Eu que vou matar com ele! Tenho estratégia, tenho estratégia! Você não tem estratégia de nada! Tenho sim, meu amor! Tenho da minha estratégia! Deeees! Olha só ele de fita! Ui! Droga! Gostou da minha estratégia? Gostou, gostou, gostou? Eu não entendi a sua estratégia, qual que era ela? Não tinha estratégia, era a sua estratégia. Ah, entendi, entendi. Vamos agora para melhor ainda! Se tornar um buraco de neve! Ai, meu Deus! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ai, peraí, peraí! Goba! Goba, como é que você virou um buraco de neve? Eu não entendi, eu não entendi! Eu sou um buraco de neve! Tã, 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 tã! Eu não sou mais! Ai, gol! Você não é um buraco de neve! Não! Já, 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 já! Ui! Ui! Pega ele, pega ele! Ui! Pega ele, pega ele! Ui! Diz que raiva de uma flecha! Eu nunca fico buraco de neve! Ai! Você não nasceu até a nevinha! O melhor foi eu no início do vídeo, a Mara ficou focando na flecha. Ui! Vai tirando, ele cai na flecha. Deixou ser um buraco de neve! Ui! Ui! Sai! Para! Para de ser um buraco de neve! Sou eu! Bugou! Bugou! Para! Sou eu! Me deixe pai! Sou eu! Me deixe pai! A gente ficou muito tempo! A gente é trouxa! Mara! Sai! Raiva da Mara! Ai, o barulho! Nossa, ele ganhou muito ponto! Mara, a gente perdeu o caminho! Nossa, a gente é muito bença! A gente ficou no início, você tá tirando! A gente é muito bença! Viu lá, de boneco de neve! Gente, por que eu tô de boneco de neve? Eu tava bem aqui, ó! Eu tava bem aqui, ó! Só olhando vocês se atirarem! O que que eu quero? Eu ia parar com espírito competitivo! Que te abenço! Vamos para o próximo, ok? A caça é o presente! Ok? Isso eu sou boa! Aqui eu gosto de ganhar presente, não acho que eu sou boa! Eu sei pegar presente no chão, é uma habilidade fora do comum! Ok! Ai, isso é presente! Mulher, chega partindo nos outros! O presente é ali! Você quer presente? Não, não, vai, vai, garota! Uou! Zé! Peguei presente, gente! Mataram! Ah, ah, não gostei, não! Será que é meu? Será que é meu? É meu, é meu! Ai, agora pra ganhar, para! Meu Deus, eu só peguei um presente, 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 eu só peguei um presente! Gente, socorro! Sai! Gente, senão eu não tô gostando, eu não tô gostando! Peguei dois! Eu peguei dois! Meu amor, eu peguei um! Gente, cadê o outro presente? Cadê? Achei! Meu Deus! Ah, não, eles estão, não! Achei outro! Gente, eu tô ganhando! Eu sou, eu sou! Eu sou Papai Noel! Me derrubou! Não! Ele tá ganhando a gente! Olha, olha, olha! Silêncio, silêncio! Eu sei que a gente tem uma desavença! Cadê tu? Eu sei que a gente tem certa desavença, ok? Mas eu acho que nós deveríamos nos juntar para destruir o monstro! Observe o monstro! Observe o monstro! Devemos destruí-lo! Vamos! Aqui o monstro! Vou mostrar o real monstro para você! Ah, o bicho! Vamos pegar ele! Vamos pegar ele! Vamos fazer uma super forte! Faz um forte, vem! Vamos ficar aqui atrás! Faz um forte! Faz um forte! Vamos pegar ele! Vocês nunca vão me pegar, meu amor! Nunca vão me pegar! Mara, tu é doido já! Vem aqui para trás do forte, moleque! Ai, ajuda! Matamos! Luta justa! Ai, eu sou ruim! Não molhou, né? É, uma flecha fica aí que ela ganha! Fica aí! Calado! Você tem 71 contos! Fique calado! E eu com isso! Vamos para o vórtex! Vamos para o vórtex! Eu não sei o que é isso, mas vambora, hein? Será que ela vai puxar? Os vórtex estão destruindo o chão! Dá tapa numa flecha! Dá tapa numa flecha! Dá tapa numa flecha! Não tem como, hein? Ih, estão destruindo mesmo o chão, hein? Entendi! Vou pescar um baiacu! Quem é que tá me pescando? Quem é que tá me pescando? O baiacu, vem cá! Vem, baiacu! Ai, meu Deus! Isso é bom, isso é bom! Vai, Mara, vamos focar ele! Vamos puxar ele pro volar, pô! Mara, puxa ele pro volar, pô! Não, gente, é sério! Vocês estão me focando, não paro! Você tem muito ponto! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Oh, pra ser esperto! Ele espera o momento certo! Mara, você não pegou não, viu? Ela caiu sozinha! Ela puxa pelos cabelos! Ela puxa pelos cabelos! Ele me puxa pelo cabelo! Vamos nele de novo, vamos nele de novo! Vambora, hein? Eu gostei, viu? Vamos nele de novo, hein? Eles estão destruindo o chão! Cuidado! Cuidado! Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega, hein? Com licença. A ele, né? Calma aí, que ele tem 70 pontos. Não, para! Acaba com ele, acaba com ele, acaba com ele! Peguei ele, peguei ele! Vem, vem, vem! Ah, não peguei não, gente! Ele te pegou, meu amor! Eu peguei ele agora, eu peguei ele agora! Vem! Ok, luta justa, hein? Luta justa, hein? Para, por favor! Vem, morri! Morri, já! Calma, calma! 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 Quando a Amara pegou o Moncasio, eu morri. Gente, eu relei no chão, foi pra salvar! Você! Você encostou no chão! Você! Era pra você estar morto! Acho que o Auto Jump me salvou, vim amor! Gente, a Amara pegou o Moncasio nesse cabelo, aí pronto. Morri, 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 morri! Morri, morri! A Deus me deu uma segunda chance, valeu! Vamos para os adoradores de carne agora, hein? Vamos lá, hein? Os vilãs precisam de comida. Mate animais para conseguir comida para o Jerry! Jerry, eu vou te alimentar, Jerry! Jerry, eu vou te alimentar, Jerry! Cadê os animais? Vem cá agora pra eu te matar! Mata ele aqui, Mara, comigo! Mata ele, mata ele! É... Gente, eu não tô vendo animal nem nada, gente! Matei! Gente, vocês tão vendo algum animal? Jeremy! Jeremy? Gente, achei um animalzinho! Mata ele, mata ele! Ô, Mara, ele tá pegando os animais tudinhos! Não, eu só peguei um, relaxa! Merda, eu matei um animal, caiu no void, a comida dele! Ai, meu Deus! Ali! As vacas, Mara! Acaba com o coabo, ó, tá cheio de carne! Não deixa ele entregar, Mara! Ele tá vindo pegar esse porco, Mara, não deixa, não! Não deixa! Não vai pegar esse porco, não! Não vai pegar esse porco, não! Não deixa! Não deixa! Não deixa, não deixa ele pegar! Mara, não deixa não, não deixa não! Não deixa, ele tem muito ponto, Mopléz! Vamos que dá pra gente virar, vambora! Se junta com outro monso! Vai entregar pro Futegenal! Mopléz, você é insuportável! Vai não! Não vai não! Não vai não! Não vai! Eu vou atrás da carne, peraí, eu vou atrás da carne que eu não peguei nenhuma! Mara, Mara! Mara, por favor! Matar ele, matar ele! Eu tô tentando, ele vai pegar os porco ali! Não deixa! Peguei, peguei, peguei! Não deixa entregar pro Jerry! Yey! Boa, 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 boa! Vambora, vambora! Pronto, agora ele tá na minha cola, Mocássio, tá vendo? Tô na cola dele, hein? Oh, dá pra eu virar ainda, eu acho, hein! Falta um round! Falta só um round, a gente perdeu! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Eu serei o sacrifício pra você destruir ele! Obrigada! Eu vou me sacrificar com vocês! Com minha flechinha aqui balançando pra você aqui, ó! Vamos para o último de todos! Os anos novos estão chegando! Hora de terminá-lo com a explosão! Temos uns fogos de artifícios! Vamos embora! Atira nele! Acabou minha bala, ele vai me focar porque eu posso ganhar! Acaba com ele! Acaba com ele! Acaba com ele! Tá me focando, eu vou morrer, eu vou correr um pouquinho! Não! Eu vou morrer! Você não foi morrer! Eu sou seu sacrifício! Pode ir! Vá! Falta comigo! Acaba! Atira! Não me passou! Inclusive passou, meu amor, eu me sacrifiquei pra ganhar! O quê? O quê? Não, ainda falta zero rodadas, vamos comigo! Não, o game finis é... Eu ganhei! Peraí, peraí, peraí! E o vencedor, né? Não, gente, não! Tá bem, né? Focando até eu! Até eu! Ok, gente! Não, eu gastei! Não, eu gastei! Não, eu gastei! É difícil que eu acabei borrendo e minha mamãe ganhou! E foi assim que a gente virou... Ó, bate aqui, bate aqui! Bate aqui! Não, é aqui de verdade, Fih! É aqui de verdade! Yeah! Muito obrigada, pessoal, a todos vocês que assistiram esse vídeo! Se vocês tiverem gostado desse vídeo, o seu like é muito bem-vindo aqui embaixo! O vilão! Olha o vilão aqui, olha o vilão! Fale vilão! Quais são as suas últimas palavras, vilão? Ai, credo! Foi roubado! Foi roubado! Entendeu? Foi roubado! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se tiver gostado, o seu like é muito bem-vindo! Se inscreva no canal se você não for inscrito! O canal dos participantes está aqui na descrição! Muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo! Tchau!